Com o período de quaresma e a diminuição das chuvas nesta época do ano, alguns produtos na CEASA tendem a sofrer variações de preço. Alguns para mais, outros para menos. Cada produto tem a sua produção variável de acordo com o sol, com chuva. Tem as hortas que são irrigadas, tem uma produção durante todo o inverno e verão, depende. Mas tudo depende do sol e da chuva para produzir. O tomate caiu de preço, saindo de R$ 130 a R$ 40,00 para R$ 100,00 a R$ 120,00. Já a laranja subiu em média R$ 10,00 comparado à última feira. Da semana passada, por exemplo, a caixa de tomate estava sendo vendida a R$ 140,00, R$ 130,00. Hoje está R$ 100,00, R$ 110,00. Isso depende, tem o tomate tipo 1, tipo 2. Então, a variação é muito pequena por enquanto. A questão de laranja também, baixou em R$ 10,00 mais ou menos. Em algum tipo de laranja, o outro subiu R$ 10,00, depende da qualidade. Mas está mais ou menos com relação à feira passada, mais ou menos o mesmo preço. Não teve grandes alterações. As foliosas mantiveram o preço na faixa de R$ 40,00 a R$ 50,00. O clima dessa época é favorável para as foliosas. Nessa época agora que vai diminuindo um pouco a chuva, facilita a produção de algumas foliosas. Na época da chuva, essas foliosas são muito mais difíceis de produzir. Agora já começa a ter uma produção melhor. Um fator que interfere no trabalho dos produtores é o preço dos insumos e da gasolina. A alta da gasolina, por exemplo, afeta diretamente no custo de deslocamento do produtor até as reas em Pato de Minas. Mas vale salientar que nenhum produto está em falta apesar dos desafios. Realmente existe a dificuldade do produtor de produzir as coisas. A variação principalmente de combustível, que é o caminho do produtor para levar e trazer e produzir, porque ele precisa disso lá na fazenda. teve um aumento e provavelmente vai aumentar mais o preço dos combustíveis. A gente não sabe, fica muita gente aí na expectativa, na espera para ver o que vai acontecer. Mas não tem faltado produto em lugar nenhum. Sempre tem o produto, mesmo que seja em uma quantidade menor, mas tem. A gente não sabe, mas tem o produto, mesmo que seja em uma quantidade menor, mas tem o produto, 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 mas tem o